Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou Caio Nobre e agora eu estou aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é o Alanius Aftermath aqui com vocês. Pois é, cara, eu estou aqui com o meu querido Alanius porque, como eu disse lá no nosso vídeo de React, este vídeo aqui a gente vai trazer detalhes que provavelmente algumas pessoas podem não ter percebido nesse trailer. Eu e o Alanius a gente discutiu muito, cara, sobre isso aqui que a gente viu, mas muito, e a gente chegou a algumas conclusões bem interessantes, obviamente teorias, entendeu? Porque a gente só vai saber com certeza quando o jogo sair, mas o negócio pode ser muito mais embaixo do que a gente imaginava aí, essas mudanças que vão acontecer, entendeu? Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se quer ver no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara, então já ativa para poder ficar esperto e vem com a gente. O Alanius agora está aqui, já não é mais uma imagem estática que está de olho em vocês, entendeu? Então o negócio pode ser mais cabuloso. A mudança no seu futuro pode ser agora, se você não clicar no sininho, todas as notificações, inscrição, like e seguir a nossa plataforma roxa nos comentários fixados, né, Alanius? E ó, nem voltar no tempo vai te salvar. Porque a gente viu que o Alanius usa uma coroa ali, então ele tem controle sobre o seu tempo também. É bonito com a coroinha. Ficou lindão, cara. Nossa, aquela roupa branca ali, mó style, mano, ó. Diabo veste prada mesmo. Vamos lá então, meus queridos. Eu vou mudar minha perspectiva de tela aqui, porque como que o Alanius vamos fazer? Nós vamos tocar o trailer aqui para vocês sem som. A gente vai começar a comentar aqui alguns pontos e pausar em alguns frames aqui para a gente poder comentar com vocês o que a gente pôde perceber, meus amigos. A gente já começa daqui, ó. Esse primeiro ponto foi um que eu e o Alanius começamos a discutir. Para onde eles estão mandando assim, né, Alanius? É uma interrogação, é uma incógnita muito grande, porque a gente não tem pista, né? Eles acabaram de pegar a coroa, a gente vê a coroa na mão do Fujin, né, no frame anterior. O Jax já está do lado deles. O que será que eles conversaram ali? Com quem será que ela vai encontrar? A partir daí a gente vai ter uma alteração no tempo. Pois é. Ali a gente sabe que eles acabaram de vencer a Cetrion nesse embate aqui, entendeu? Daí, esse momento aqui do Nightwolf falando com o Fujin é basicamente naquela parte que a gente mudou essa linha do tempo para sempre. Depois que a gente fez essa alteração aí e pegou a coroa no lugar da Cetrion que iria levar para a crônica, entendeu? E aí ele está com as alminhas ali, atendem a fumacinha verde na coroa e a gente vai resgatar isso mais para frente. Exatamente. Agora, Alanius, olha só o que nós temos aqui. Bem ali, ó, do lado do Shotsung e bem no rumo do chapeuzinho do Raiden, Scorpion Spectro, meus amigos. E isso daqui já é logo depois da parte do Charon. Eu acredito que o Scorpion vai lá para poder pedir a ajuda dele com os barcos e tudo mais. A gente viu no trailer que isso vai acontecer. Ou seja, o Scorpion do Hanzo Hasashi do presente deve sim morrer de novo, cara. Para mim é decepção. É o que eu sempre digo, para que dois Scorpions? Porque dois é melhor do que um, fica mais quentinho, mais gostoso. Eu acredito que eles queiram se manter firmes com a ideia do Scorpion Spectro. Eles gostaram disso, eles gostaram desse Scorpion, da forma como ele está. Talvez eles estejam pretendendo alguma coisa com isso. A não ser que o Hanzo esteja no banheiro ali atrás. Não tem como, sabe por quê? Esse momento aqui, ó, para o Scorpion Spectro estar conversando pacificamente com a galera, é porque ele já teve a conversa com o Hanzo e o Hanzo explicou para ele tudo o que aconteceu e que o clã foi renovado. Não, ali eles foram lá, trocaram uma ideia e tal, se entenderam sem briga. Abriram uma escola e voltaram lá e o Hanzo foi no banheiro, ficou até a escola. E aí eles estão conversando enquanto o Hanzo está no banheiro. Se fosse isso mesmo, seria muito legal, mas infelizmente eles devem matar o Hanzo de novo mesmo. Saco, vou ter que ver a Divorah matando ele de novo? Ou será que eles nem vão mostrar isso de novo? Entendeu? Vamos ver, né? Tem que ver como é que vai ser. Esse ponto é interessante, né? A gente viu o Johnny Cage voltando de algum lugar. Sim. A Cassie ali sentada olhando, né? A gente percebe que eles estão partindo ali no mar de sangue. Me parece que eles estão partindo em direção à Crônica. Eu imagino que seja antes mesmo, porque o Johnny Cage está chegando ali e ele está de óculos. É bem longe ali, mas dá para poder perceber que ele parece que está com óculos ali. E a gente vê uma cena logo seguinte que a gente ainda vai comentar dele pé da vida, que a gente vai teorizar, que pode ser um indício de, sei lá, ele estava ali brigando com alguém, aí depois ele terminou e chegou aí com a galera, ou então ele está chegando e depois vai rolar aquela cena, entende? E aqui, nesse frame seguinte a essa cena que a gente acabou de comentar, nós vemos a Cassie batendo continência para a galera que está indo embora. A gente está vendo lá em cima, lá, o Jax ali, Nightwolf e tudo mais, entendeu? Aí me leva a pensar, cara, a gente viu na história do Mortal Kombat 11 mesmo, que a gente já jogou, que a Cassie ali está nessa guerra. Por que que aqui ela fica? É, então, é uma questão interessante, né? Ela está batendo continência, por que que ela está ficando? Da onde que o Johnny Cage está vindo? Eles estão no mar de sangue, então a pergunta é... Será que eles estão indo para algum outro lugar depois da guerra? Se ela está batendo continência ali, será que ela está batendo continência porque eles estão indo para a guerra? É muita pergunta, cara, eles deixaram muita coisa ali. Eu não consigo teorizar alguma coisa só com isso porque a gente não tem vestígio de informação óbvia, né? E esse ponto aqui, Lannis, no trailer, que a gente vê logo depois que a Kitana fala com o Liu Kang, tipo, ah, eles não têm noção da força do nosso exército. Daí nós vemos aqui esse exército de demônios de Netherrealm, junto com o K'Bol e o Kung Lao, nesses cavalos infernal aí também, se preparando, entendeu? Essa preparação a gente não viu acontecendo. O exército já estava todo ali preparado para poder receber a galera do Raiden, que estava chegando na história do Mortal Kombat 11. Então por que eles estão mostrando para a gente essa preparação, entende? É uma coisa que eu fiquei pensando. Realmente, é aquele momento de preparação que a gente não viu, né? E aí a gente tem o Fudinho usando a coroa e, mais uma vez, presta atenção na fumacinha verde. Além da cara de putaço que ele está, presta atenção na fumacinha verde e na coroa ainda. Igual quando a Jackie colocou a coroa. Sabe o que está parecendo essa cara do Fudinho? Só abrindo um parênteses aqui rapidão. Ele está com a cara tipo assim, Caralho, mano, eu preciso ir no banheiro. Deixa eu fazer isso rápido. Está segurando, né? Caralho, vai, cacete. Daí a gente vê ele fazendo um ritual com a coroa da crônica aqui, para poder abrir o portão. A gente vê aí os poderes de vento, a coroinha com as alminhas verdes ali, que nem o Alanis falou. A gente está apontando muito para essa energia verde na coroa, porque daqui a pouco a gente vai entrar num outro ponto dessa coroa que vocês vão entender. Aí aqui a gente tem a crônica falando para a Cetrion que sem a coroa ela não pode fazer o restarte do tempo. eu já até falei isso no React. E aqui, cara, é um ponto interessantíssimo para a gente poder comentar. Liu Kang do passado está aqui, junto com o Kitana e com o Gilao, mas o importante mesmo é o Liu Kang, entendeu? Porque realmente, quando eles voltaram para o passado, a fusão do Raiden se desfez com o Liu Kang, a gente já imaginava que isso ia acontecer, porque a gente viu o Raiden lá com os choques dele e tudo mais. E a gente vê também, cara, o Liu Kang Spectro, que já apareceu em uma cena anterior ali. Daí a gente fica pensando, será que essa fusão vai acontecer? E a gente vai responder isso daqui a pouco. Alanius, com a sua referência... It has begun! Quando eu vi esse negócio aí, velho, a primeira vez aqui no React e tudo, mano, eu falei, cara, que lindo. Que bacana que eles fizeram essa referência, mano. Esse momento aqui agora, Alanius, que nós temos que comentar. Nightwolf Spectro, eu tinha comentado no React, que ele aparece. E olha esse medalhão ali, meu amigo. Então, a gente tem aí a Kitana atrás do Liu Kang, a gente tem o Nightwolf Spectro e a gente tem esse medalhão bizarro. Eu não consigo identificar que medalhão é esse. Eu não sei se é o medalhão do Shinnok, mas a parada louca é que... Adianta mais um pouquinho, cara. Ele solta umas paradas nesse medalhão que vai empreender quem? Vai empreender o Fujin, vai empreender toda a galerinha do bem ali. Isso aponta pra uma outra direção, que é que não tem a briga entre o Liu Kang do presente e o Liu Kang Spectro. Quer dizer, o Liu Kang do passado e o Liu Kang Spectro. O Nightwolf tá numa pose ali, querendo se proteger. O Shinsung já tá fazendo os Paranauê Loucos ali também. E a coisa tá vindo. A gente viu lá no primeiro trailer, né? O Fujin preso com umas garras e tal. E provavelmente é esse momento do Liu Kang, né? A gente tava até conversando, né? Foi o ponto que o Caio trouxe aí pra discussão relacionando com o outro trailer que a gente viu, né? Exatamente, cara. Aqui a gente vê o Fujin preso e a gente achou que era o Shinsung usando os poderes dele de alguma forma, mas não. Pelo jeito é esse medalhão do Liu Kang aqui mesmo. Agora, este ponto aqui é deveras interessante, Alanis, por dois motivos. Primeiro deles, Johnny Cage está sem o arranhão no rosto que ele ganha na invasão lá da Black Dragons, na sede da Special Forces e tudo mais, que ele tá com o Johnny Cage do presente e tudo. E o outro ponto, Alanis, ele está pé da vida com alguma coisa. Ele tá falando sem brincadeirinha, só quero treta. No jokes, no gimmicks, just combat. E a parte interessante é que esse é o Johnny Cage do Zoão, é o Johnny Cage imaturo. Então aí ele tá tendo uma transformação muito grande, ele tá impactado por conta de alguma coisa muito séria que ele viu. Essa é a cena que eu acho que acontece antes daquela continência da Cassie. Então eu acho que ele tá resolvendo alguma coisa aí. E a gente vê pelo ambiente que ele tá, ele já tá lá no mar de sangue, das embarcações e tal, dá pra perceber pelo cenário, né? Então a questão é, por que ele tá puto desse jeito? O que ele viu? Será que o outro Johnny Cage morreu? Será que aí o Cabal fez alguma coisa com o outro Johnny Cage e aí ele tá aí pra tirar a satisfação com o Cabal? Que a gente viu que o Cabal tava indo pra guerra? Por que a gente tá levantando essas possibilidades do outro Johnny Cage? E até mesmo pode ter acontecido alguma coisa com a Sonya do passado, mas assim, não que ela tenha morrido, tá? Porque a Cassie ela ainda tá ali. Se a Sonya do passado morrer, a Cassie some. Porque a do presente já era. Por que a gente tá comentando sobre essas alterações? Por que a gente viu naquela cena lá do Fujin segurando a coroa e ele fala que eles mudaram essa linha do tempo pra sempre? Ainda vai ter alguns pontos aqui pra frente que a gente vai corroborar um pouco melhor isso que a gente tá falando. Essa mudança de quando eles pegam a coroa pode ter causado efeitos colaterais no tempo. Coisas que a gente viu acontecendo na história do Mortal Kombat 11 podem ser modificadas de alguma maneira e pode impactar nesses outros personagens como, por exemplo, esse Johnny Cage aqui. E agora, esta cena aqui, Alanios. O que você me diz? Essa cena eu digo que esse é o momento em que a gente vai ver de novo o Birran tomando um pau. Dá pra ver ali que a briga é com o Fujin dessa vez. O que levanto aqui como possibilidade é que esse seja o momento onde você escolhe se você quer enfrentar o Noob Saibot jogando com o Fujin ou se você quer enfrentar o Jax jogando com o Shinsung igual acontecia no Injustice 2 igual aconteceu ali na história original do Mortal Kombat 11, né? Onde ele tem esse momento de tomada de decisão e o jogador escolhe com quem que ele quer enfrentar. Porque atrás a gente vê o combate, né? Então o combate em primeiro plano provavelmente aqui foi escolhido o Shinsung pra enfrentar o Jax e a gente vê lá em segundo plano o Fujin com o Noob Saibot apanhando de novo. Infelizmente. E Noob Saibot virou o novo Reptile. E essa outra cena aqui, Alanios? Ela também é deveras interessante? Por quê, meu amigo? Eu comentei isso lá no React bem rapidamente. Nós vemos o Kotal Kahn ali junto com a Kitana e a galera que tá enfrentando inclusive Shokans. Olha os quatro braços aqui da galera, ó. Tem uns Tarkatans aqui no meio que provavelmente estão ajudando eles. Cara, o Kotal Kahn estar ali é uma evidência de que vai ter uma alteração muito grande na história porque ele foi ferido gravemente pelo Shao Kahn na batalha deles lá antes da Kitana se tornar Khan. A coluna, a costela e tudo mais ali ele não conseguia se mexer, cara. Ele fala pra... Ele pergunta pra Jade se ela ia continuar gostando dele da mesma forma mesmo ele estando aleijado. Pois é, cara. E aí o que que acontece? Essa alteração na história será que ela foi tamanha o efeito colateral dela que aí não teve esse embate e o Kotal Kahn pode ser que ele continue Khan? Ou será que eles voltaram num ponto da história antes disso acontecer e impediram esse embate deles? A gente vê naquele trecho da história que a Kitana, ela continua Khan antes deles reviverem a Sindel. Só que aí o Alan a gente tava levantando um ponto do seguinte. Aquilo ali acontece antes deles pegarem a coroa. Vai que esse efeito colateral do tempo que acontece rola depois que eles pegam a coroa ali e o grande impacto seria eles impedirem a Cetron de levar a coroa pra crônica. Uma coisa que a gente sabe, né? É que quando existe uma interferência na linha temporal os eventos que acontecem a seguir eles acabam como eu falo mudando completamente o efeito borboleta qualquer alteração que você faz gera consequências inimagináveis ali. O que eles estão brincando aí é com o efeito borboleta a parada que me ocorre é que não só a interferência deles deve ter causado efeitos brutais ali nos eventos que aconteceriam a seguir mas pode ser que não tenha uma única grande guerra pode ser que tenham duas e aí eles misturaram essas duas grandes guerras como se fossem uma só então pode ser que tenha uma grande guerra lá atrás no começo onde eles vão enfrentar a crônica e tal e exista uma outra pra impedir ela de alguma coisa e exista uma outra grande guerra depois desses eventos. Aí aqui Alanius é o ponto interessante desse negócio porque vocês lembram que a gente está comentando desde o início do vídeo daquela energia verde em volta da coroa, né? Vejam só que no Shinsung não existe essa energia verde por que Alanius? Porque a alma é bom pra saúde Por isso que o cara está jovem de novo Alanius aí bonitão com esse outfit aqui ele pegou lá no guarda-roupa da crônica aproveitou? Esse é um ponto interessante então o Shinsung provavelmente foi capaz de absorver o poder da crônica e por isso ele rejuvenesce e ele se torna capaz de fazer alterações na linha do tempo qual o momento que essas alterações acontecem por que ele faz essas alterações e aí a gente tem um momento seguinte que é muito interessante que é o surgimento do Liu Kang o Caio comentou num outro vídeo a questão das tatuagens do Liu Kang que ele estava só como o deus do fogo ali na capa da Aftermath e aí a gente tem ele como deus do fogo e do trovão exatamente meus amigos ou seja as tatuagens dele aqui nesse ponto ainda não estão alteradas isso aqui parece ser o final da história já entendeu? porque o Shinsung já está com a coroa está com a roupa mudada e ele está mexendo na ampulheta o que que acontece? muito provavelmente aqui o Shinsung deu um jeito de vencer todo mundo ou paralisou todo mundo ou começou a voltar o tempo já para depois modificá-lo como a crônica começou a fazer no Mortal Kombat 11 entendeu? daí o Liu Kang aparece aqui aí a gente começa a se perguntar caramba mano mas beleza e o Liu Kang do passado e o espectro que apareceram ali e por que que esse Liu Kang está saindo do portal? eu e o Alan a gente começou a falar mano então agora nós temos três Liu Kangs porque assim esse Liu Kang aí quando ele manda a galera para o passado ele deve ter ficado em um void temporal que não afeta nenhuma das que a gente conhece inclusive essa que está rolando na história entendeu? porque ele se tornou um ponto fixo no tempo se ele tivesse entrado nessa história ele provavelmente né isso aqui agora eu estou teorizando não estou dando certeza teria feito os dois Liu Kangs sumirem igual aconteceu com o Dark Raiden como eu comentei lá no React esse Liu Kang aqui depois que ele viu o que o Shinsung fez e que ele está com a coroa da crônica lá e está modificando o tempo a vontade dele ali ele falou cara eu não posso ficar mais sem interferir eu não posso ficar mais alheio a isso tudo que está acontecendo eu tenho que ir lá e tentar impedir agora o que aconteceu com os demais personagens para o Shinsung e estar ali tranquilaço mexendo na ampulheta vai saber né Alonius sim e eu achei muito louca a habilidade que o Liu Kang aprendeu de abrir portais pois é meu amigo porque a gente não sabia que ele conseguia fazer isso porque né senão ele já teria aberto o portal lá para a treta contra a crônica desde lá de trás mas não vamos abrir portas e vamos quebrando paredes e tudo mais e a imagem das tatuagens diferentes então de uma maneira bem interessante a gente começa a perceber que possa ser esse aí o momento de você decidir com quem você quer jogar Liu Kang e o Shinsung e aí escolher o final pode ser que isso daí aconteça muito antes do que a gente imagina eu não acredito que estariam dando um spoiler tão grande assim eu acho que eles mostraram ali o finalzinho eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram no trailer de lançamento do Mortal Kombat 11 mostrando Liu Kang e eu vou falar para você que esse final pode gerar um loop infinito né a gente não vai entrar em detalhes aqui agora dessa parte final porque nós temos algumas informações aí acerca disso que nós vamos falar em outro vídeo meus amigos porque o que a gente tira desse trailer aqui é o seguinte essa ida ao passado do Shinsung com a galera ali para poder pegar a coroa da crônica teve provavelmente consequências inimagináveis mais do que eles esperavam como o próprio Fujim disse o nosso envolvimento ali causou alterações para sempre nessa linha do tempo então cara deve muita coisa mudar com relação a acontecimentos de alguns personagens o Johnny Cage do passado aparecendo Cotal Cantari também cadê a Sônia do passado e o Johnny Cage do presente entre outras coisas ali entendeu Noob Saibot apoiando de novo a gente já esperava então é isso minha gente a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham curtido aí essa análise mais minuciosa desses detalhes que a gente pôde perceber nesse trailer aqui e criar ainda mais teorias agora a gente passa a palavra para você aquele espectador que está assistindo agora para poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso o que vocês pensam sobre isso também se vocês acham se vocês concordam com a gente sobre essas alterações aí no tempo os efeitos colaterais o efeito borboleta como o Alanis bem levantou aqui e fiquem ligados porque a gente ainda vai lançar vídeos de teorias com relação a isso daí principalmente a esse final que a gente tem umas informações a mais do que acontece ali que possivelmente possivelmente podem acontecer não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos vamos ficando por aqui um beijo gostoso seu 12 molhado um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês até mais e favor adiós